Então, bora, bora lá meu amigo Dan Henrique, como é que cê tá? Bora lá, boa tarde mais uma vez aí galera, o Brasil inteiro aí assistindo o programa de jacaré no Facebook adicionando Dan Henrique imitador 9, 8, 18, 2000, não falei ainda isso né? Isso, Gimenez, permita-me mais uma coisa, Gimenez, se for dormir, boa noite Opa! Tá bom, meu amigo Omar, seja bem-vindo hein? Tudo bom Gimenez? Maravilha! Isso daí é banholice, o que você pede rindo, o que ele não faz chorando Vira homem velho, é verdade Esse horário não pode falar essas coisas Um abraço pro pessoal da Vila em Alconé Tá bom, mas o Edjalmar, sabe que eu tenho um carinho enorme por você? Obrigado pelas suas considerações sempre É recíproco e isso causa infelizmente muita dor de cotovelo A chamada inveja, é isso aí, a chamada inveja Opa! Então vamos lá Vem puxar saco O homem quer participar da nossa programação 65204714 Bate um papo aqui com o nosso pessoal, não vai esquecer Aliás, tem também os nossos endereços eletrônicos Tem o youtube.com barra programa do jacaré 2012 Atualizado Tem também programado jacaré.net Aí tem novos quadros lá, vídeos, tudo fica à vontade, viu? Diretor, faz um favor pra mim aí, escreve aí ó, gimenes, arroba, gimenesmaissom.com.br Liga aí, liga aí, manda aí, manda um e-mail de Gimenes aí, tem os nossos contatos, vai bater um papo com a gente, hein? Gimenes, arroba, gimenesmaissom.com.br Naome Campo Belo, tá aqui, o nosso querido Fumacinha Vamos fazer o seguinte, você já falou, já deu o seu tempo de fala hoje Não enche mais o saco E nós vamos fazer um giro, daqui a pouco a gente volta Segura aí, girando, girando Girando Girando, girando A gente volta, aguenta aí Vamos lá Uh!